Bom dia a todos, queria agradecer a presença dos senhores jornalistas e também de todas as senhoras e senhoras que estão presentes para esta apresentação do balanço intercalar do trabalho realizado pelos deputados do PCP no Parlamento Europeu, portanto um balanço destes três primeiros anos, que foi um trabalho realizado por três deputados, pelo João Pimenta Lopes, que substituiu o João Ferreira, e por mim própria, Sandra Pereira. A mesa é composta pelo João Pimenta Lopes, que é atualmente deputado do PCP no Parlamento Europeu e membro do Comitê Central do Partido Comunista Português, e também pelo João Ferreira, ex-deputado do PCP no Parlamento Europeu e atualmente membro da Comissão Política do Comitê Central do Partido Comunista Português. O que nós vamos aqui fazer é a apresentação, como já disse, deste balanço intercalar, que é, por um lado, uma prestação de contas face aos compromissos assumidos com os trabalhadores e o povo, mas é também uma oportunidade e um instrumento para apresentar ao povo português aquela que foi a intensa atividade dos deputados do PCP no Parlamento Europeu. A nossa intervenção no Parlamento Europeu tem uma ligação muito profunda à realidade nacional e aos problemas do povo e do país, muito concretamente também à luta dos trabalhadores e das populações pelos seus direitos e pelos seus anseios, e uma intervenção centrada também na defesa dos interesses de Portugal, da soberania e da independência nacionais. Temos também dado voz, feito a denúncia e o combate às imposições, aos constrangimentos e às chantagem que a União Europeia e as suas políticas impõem a Portugal, comprometendo o seu desenvolvimento soberano e a necessária resposta aos problemas do povo e do país que foram, neste período que nos estamos a reportar, agravados pela situação pandémica e mais recentemente pelas sanções e pela guerra. A nossa intervenção também se caracteriza para usar a favor de Portugal e do bem-estar dos portugueses todos os meios, recursos e possibilidades que estão ao nosso alcance. Nesse sentido, aqui uma avaliação daquilo que nós temos feito no Parlamento Europeu, com dois deputados com mais de 250 intervenções em plenário, cerca de 400 perguntas à Comissão Europeia e também ao Conselho Europeu e mais de 2 mil declarações de voto. Também há a responsabilidade direta no acompanhamento de 43 relatórios, 4 deles como relatores e 44 parceiros, 2 deles como relatores e além de 20 resoluções. Contigo todos os dias, a tua voz no Parlamento Europeu não é uma expressão vazia, já que a nossa intervenção reflete esta profunda ligação à realidade e aos interesses e às aspirações dos trabalhadores e do povo português e que é inseparável de um trabalho cotidiano desenvolvido em Portugal, em todo o território nacional. Desde logo com o contacto com trabalhadores de norte a sul de Portugal, estamos frequentemente à porta dos locais de trabalho, fazemos reuniões com sindicatos e organizações representativas dos trabalhadores, também solidariedade na rua quando há manifestações, protestos, concentrações, tudo isto pela defesa de melhores salários e pensões, pelo combate ao desemprego e à precariedade, pela defesa de melhores condições de trabalho e pelo fim da desregulação dos horários. Também estamos na defesa dos serviços públicos, desde a saúde e aí temos visitas a hospitais, fizemos a centros de saúde, reuniões com as direções dos hospitais, também reunião com utentes dos hospitais, mas também na defesa da educação e aqui muitas reuniões que vamos tendo com as direções das escolas, dos politécnicos, das universidades, contacto com os estudantes e com os trabalhadores destas instituições. Também na defesa dos setores produtivos destacamos dezenas de reuniões com os nossos agricultores, com as direções das cooperativas agrícolas, também sobretudo a defesa da agricultura, da pequena e média agricultura e da agricultura familiar, mas também a defesa dos pescadores, da pequena pesca e da pesca artesanal com imensas visitas, com reuniões com estes setores. Também a intervenção na defesa de melhores infraestruturas desportivas, culturais, de educação e temos, para isso fizemos visitas a pavilhões desportivos, a escolas, reuniões com entidades diversas culturais, mas também a questão da mobilidade com a defesa do transporte público e aqui também muitas reuniões com utentes dos serviços de transportes públicos, um foco também muito grande na exigência do que é o investimento na ferrovia e aqui destacava a viagem que o João Pimenta Lopes fez em dezembro de 2021 de Lisboa a Estrasburgo, que reflete o abandono da ferrovia não só em Portugal, mas também na Europa e também temos intervenção nas questões da proteção civil, designadamente com imensas visitas, com a informação que recolhemos, com as visitas aos bombeiros, com todas as reuniões que ao longo destes três anos fomos tendo. Também na defesa do direito à habitação de qualidade e acessível e foram várias as visitas que fizemos a bairros de várias cidades e vilas do país e também contactos com moradores para percebermos também os seus problemas neste setor difícil que é a questão da habitação. Portanto, é uma intervenção que reflete esta profunda ligação à realidade e também muitas desta intervenção também somos inspirados na organização que fizemos de eventos, nomeadamente seminários, mesas redondas, audições, sessões públicas e tribunas públicas que aconteceram mesmo durante a Covid, umas online e outras presenciais sobre temas muito específicos e vou só dar alguns exemplos. Em setembro de 2019 sobre as alterações climáticas, também em março de 2021 sobre o setor da aviação, também sobre as plataformas digitais, o impacto do confinamento nas crianças e nas famílias, em abril de 2021 sobre a redução do horário de trabalho, em junho de 2021 seminário sobre a gratuitidade e a intermodalidade dos transportes públicos, também ainda em junho o papel da produção nacional na produção do desenvolvimento do país e os impactos das políticas da União Europeia, também sobre o presente e o futuro da agricultura portuguesa e os impactos da política agrícola comum e também em julho a situação das mulheres em Portugal, em setembro de 2021 uma sessão também sobre o direito à habitação, em dezembro de 2021 uma tribuna pública sobre a ferrovia e em maio deste ano um debate sobre os 20 anos da circulação do euro. Portanto, estes eventos têm também esta ligação profunda àquilo que é a realidade nacional. E esta intervenção no Parlamento Europeu está também associada a um trabalho de cooperação com outros partidos comunistas, progressistas e de esquerda da Europa, no seio do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia e da Esquerda Verde Nórdica e é uma intervenção que além de evidenciar um firme combate às políticas de empobrecimento e exploração, de ingerência e de agressão e aos constrangimentos que a União Europeia impõe ao desenvolvimento soberano de Portugal, ela constitui também uma afirmação da necessidade e da possibilidade de lutar-nos pela concretização de uma outra Europa, dos trabalhadores e dos povos, de cooperação, de solidariedade e justiça sociais, de paz e amizade entre povos e estados soberanos. Muito obrigada e sejam bem-vindos e agora passo a palavra ao João Pimenta Lopes. Aqui estamos a apresentar este balanço intercalar, aproveitando a oportunidade para prestar contas ao povo português daquela que foi a atividade dos deputados do PCP no Parlamento Europeu ao longo de três anos de mandato. Uma intervenção inteiramente vinculada aos compromissos assumidos, não apenas na intensa e constante ligação à realidade nacional e aos problemas concretos com que os trabalhadores e o povo português se confrontam, como de resto a Sandra aqui já teve a ocasião de enquadrar, como vinculada ao compromisso eleitoral apresentado em 2019. Uma intervenção sem rodeios nem receios, apontando um rumo alternativo de avanços, de progresso e justiça social, de desenvolvimento soberano, rompendo com o caminho de desigualdade e de dependência nacional, intrinsecamente ligados às políticas da União Europeia, suas imposições, constrangimentos e chantagem. Foram seis os eixos que marcaram esse rumo alternativo, de proposta e de luta, com vista a uma Europa de cooperação, de progresso social e de paz. Eixos que em cada dia, em cada contacto, em cada intervenção, em cada pergunta, em cada alteração apresentada, marcam e determinam a proposta, a análise, a denúncia. Por uma Europa assente na elevação dos direitos laborais e sociais. A cada visita a uma fábrica, a um local de trabalho, a uma instituição, são os problemas dos trabalhadores e das populações que sobressaem e a que se dão expressão. Ser a voz do povo português no Parlamento Europeu é a desígnio que marcou dezenas de intervenções em comissão e plenário, em perguntas escritas à comissão e ao Conselho. Rainer, Coelima, Altice Portugal, Cofaco, apenas alguns de dezenas de outros exemplos que motivaram intervenções, dando voz às lutas, às justas reivindicações dos trabalhadores, denunciando simultaneamente as consequências das políticas da União Europeia, na precarização das relações laborais, na degradação de serviços públicos, nas restrições ao investimento em nome do déficit que a União Europeia impõe. Expusemos os possíveis efeitos da denominada diretiva dos salários mínimos, na estagnação da evolução da massa salarial e na perpetuação dos modelos de baixos salários. Interviemos pela valorização dos salários e de promoção e defesa da contratação coletiva, da regulação e redução de horários de trabalho, da estabilidade do vínculo laboral. Assumimos a defesa de políticas que representem avanços nas condições de vida e nos direitos das mulheres, garantindo o direito ao trabalho, à valorização dos salários e ao reforço dos serviços públicos, rompendo com soluções que agravem a exploração, as desigualdades, discriminações e violências sobre as mulheres, exigências, entre outros momentos, plasmadas no relatório de que a Sandra Pereira foi relatora. Marcámos presença no Porto, aquando da dita cimeira social, ao lado de tantos e tantos trabalhadores, denunciando o branqueamento e maquilhagem social das políticas da União Europeia, a insuficiência dos objetivos traçados no Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Por uma Europa respeitadora do direito ao desenvolvimento soberano e promotora de relações mutuamente vantajosas. Protagonizámos uma coerente e persistente intervenção em matéria orçamental, marcada pelo quadro financeiro plurianual para o período de 2021-2027, assim como pela mobilização de recursos do orçamento da União Europeia no âmbito da resposta à Covid-19, com o mecanismo de recuperação e resiliência, denunciando os corpos para Portugal no primeiro e a necessidade do seu substancial reforço, as limitações na resposta à pandemia e o conluio com as multinacionais na questão das vacinas, as insuficiências do último e consequências que comporta para o futuro. Defendemos o reforço de meios e verbas para alavancar os setores produtivos e o emprego em países com déficits produtivos, nomeadamente o reforço das verbas para apoios aos pequenos e médios produtores nas pescas e na agricultura, avançando propostas de simplificação de procedimentos com vista à valorização da produção nacional e do direito à soberania alimentar. Interviemos no âmbito da reforma da política agrícola comum, com propostas concretas para pôr fim às enormes desigualdades na distribuição dos pagamentos da PAC entre países, produções e produtores, ao restabelecimento de instrumentos públicos de regulação da produção, no setor leiteiro e noutros, de forma a assegurar a cada país o direito a produzir, à adoção de formas de intervenção na cadeia de abastecimento alimentar, como a fixação de margens máximas de intermediação, de modo a promover uma distribuição justa e adequada do valor acrescentado ao longo da cadeia, melhorando o preço pago à produção, à aplicação do princípio da preferência nacional. Nas pescas demos voz às principais preocupações do setor, intervindo sobre questões como as interdições à pesca da sardinha, ou procurando introduzir melhorias no fundo europeu dos assuntos marítimos, pescas e aquacultura, ajustando melhor às necessidades do setor, nomeadamente respondendo aos problemas com que a pesca de pequena escala artesanal e costeira se confronta, eliminando condicionalidades e restrições, avançando propostas concretas para a libertação de apoios na resposta à pandemia, entre outros na salvaguarda dos rendimentos dos trabalhadores da pesca. Pautámos a intervenção pela defesa da reindustrialização do país e da disponibilização de meios e apoios para o desenvolvimento produtivo nacional e para os apoios às micro, pequenas e médias empresas na resposta à difícil situação económica dos últimos anos, contrariando as consequências do mercado único, do euro e das políticas da União Europeia. A realidade aí está a evidenciar as consequências das políticas de liberalização de setores fundamentais, como a energia ou os transportes, e a validar a intervenção exigindo a reversão destes processos, com a recuperação do controle público destes setores e de meios de investimento livres de condicionalidades que respondam aos déficits estruturais existentes e que se vem agravando. Marcámos a discussão e a intervenção em torno das questões energéticas, defendendo o princípio da soberania energética de cada Estado e a recuperação do controle público deste setor, quer pela mobilização e reforço de meios respondendo às suas necessidades e estratégias de desenvolvimento, e propondo medidas estruturais, e não temporárias como agora avança a Comissão Europeia, que permitam, no imediato, a contenção de preços, a tributação extraordinária de lucros e a regulação do mercado da energia. Uma intervenção sempre posicionada contra os crescentes mecanismos de condicionalidade política e de sanções, e as amarras que persistem associadas ao cumprimento dos critérios do déficit e da dívida, propondo a revogação de instrumentos como o Semestre Europeu ou o Pacto de Estabilidade, instrumentos de chantagem e de ameaça que prejudicam os povos e os trabalhadores dos Estados-membros e que atentam contra a soberania dos Estados. Por uma Europa de cooperação entre Estados soberanos e iguais em direitos, respeitadora da democracia. Com uma ativa intervenção na designada Conferência sobre o Futuro da Europa, denunciando os seus objetivos de usurpação de parcelas crescentes de soberania dos Estados, com vista a uma maior concentração de poder nas principais potências que determinam o rumo da União Europeia, em matérias como a fiscalidade, a saúde, a segurança e defesa, os assuntos externos, entre outras. A defesa do princípio um país, um voto, como o único admissível na relação entre Estados soberanos e a recusa do fim do princípio da unanimidade nas áreas em que ele ainda é prevalecente. A rejeição da criação do denominado Círculo Eleitoral Comum e listas transnacionais para as eleições para o Parlamento Europeu, projeto que acentuaria desequilíbrios e distorções já hoje existentes, desligados da realidade na Europa. Por uma Europa que promova efetivas relações de amizade, de cooperação, de solidariedade com todos os povos do mundo. A valorização da paz como objetivo maior e central nas relações entre Estados, exigindo de forma coerente e consequente o respeito dos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, da soberania dos povos e da independência, da soberania e integridade territorial dos Estados, dos direitos dos povos à autodeterminação, dos princípios da não ingerência e da solução pacífica dos conflitos internacionais. A rejeição da guerra e da escalada militarista, securitária e belicista da União Europeia, a sua cooperação e subserviência à NATO e aos interesses dos Estados Unidos da América. A exigência de soluções que respondam aos problemas de segurança coletiva e do desarmamento na Europa. O fim das armas nucleares e um caminho de desarmamento global e negociado. A exigência do cumprimento dos princípios do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e da ata final da Conferência de Helsínquia, num posicionamento ditado pela defesa da paz e pela solidariedade com os povos que sofrem a violência e as consequências da guerra. A rejeição da política de sanções unilaterais, com consequências desastrosas para os povos em primeiro lugar, como de resto se está a constatar. Por uma Europa respeitadora do meio ambiente. Uma intervenção a respeito do combate e adaptação às alterações climáticas, exigindo uma mudança profunda num conjunto relevante de políticas setoriais, agricultura, comércio, energia, transportes e desenvolvimento. E uma abordagem normativa à redução das emissões de gases com efeitos de estufa, rejeitando o perverso mercado de carbono. Interviemos denunciando as incongruências de um perverso fundo social climático, cuja metodologia de cálculo das verbas a atribuir discrimina e penaliza singularmente Portugal. Por uma Europa que respeite e promova a cultura, a diversidade e o intercâmbio cultural. A defesa do acesso à cultura a todos, defendendo respeito e salvaguarda intransigente da identidade cultural de cada país, a promoção do multilinguismo, a valorização e promoção da cultura e da língua portuguesa, foram marcas da intervenção dos deputados do PCP no Parlamento Europeu. Também o alerta para os riscos que o Espaço Europeu de Educação comporta, com a perspectiva, na sequência do processo de Bolonha, de uma crescente mercantilização do ensino. Esta síntese e o balanço intercalar que a acompanha está longe de esgotar ou detalhar todo o trabalho realizado pelos deputados do PCP no Parlamento Europeu, mas é uma evidência de correspondência aos compromissos assumidos da profunda simbiose entre a intervenção institucional e o pulsar e anseios dos trabalhadores e do povo português respondendo aos interesses do país. Obrigado. Bons dias. Já a Sandra Pereira e o João Pimenta Lopes aqui deixaram razões de sobra para acreditarmos que a intervenção dos deputados do PCP no Parlamento Europeu tem características características que a diferenciam da intervenção de qualquer outra força no quadro partidário nacional e características que tornam essa intervenção necessária, diria imprescindível nos tempos que correm. A situação e a evolução da União Europeia, mesmo a mais recente, diria talvez sobretudo a mais recente, tendo a acentuar problemas, dificuldades, constrangimentos com os quais o nosso país se vê confrontado. Quando, olhando à situação internacional complexa que vivemos, vemos que a ação da União Europeia se inscreve toda numa dinâmica de instigação de confrontos, de subordinação ao que são os interesses, foi aqui dito, dos Estados Unidos, da NATO e à sua política de confrontação pelo mundo fora. Ora, esse é um caminho que, como a realidade o Estado demonstrar, é profundamente contrário aos interesses do nosso país e do nosso povo. E é imprescindível que exista uma voz no Parlamento Europeu a contrapor ao rufar dos tambores da guerra, ao discurso da confrontação, da instigação, o discurso do desanoveamento, o discurso da paz, o discurso do respeito pelo direito internacional, que no caso dos deputados do PCP no Parlamento Europeu, não é um discurso de circunstância, é um discurso e um compromisso de sempre a defesa dos princípios do direito internacional da Carta das Nações Unidas. Ao contrário de outros que parecem quase recém-convertidos a esses princípios, ou que fazem deles uma interpretação seletiva, instrumental, o vínculo que estes deputados têm com esses princípios, é de ontem, de hoje e de sempre. E isso é um sinal de coerência que faz falta também afirmar no Parlamento Europeu e que faz falta ao país que seja afirmado no Parlamento Europeu. Quando olhamos para uma situação, como a que hoje vivemos, que é marcada por um aumento do custo de vida, como não se via há décadas, e por uma correspondente redução dos salários e das pensões que não acompanham esse aumento do custo de vida. Quando vemos que isto tem como contrapartida o aumento de lucros de grandes grupos económicos em setores estratégicos, no caso da energia, da grande distribuição, mas outros existem, ora, faz falta uma voz no Parlamento Europeu que, de uma forma persistente e tenaz, contribua não só para denunciar esta realidade, mas para exigir a tal convergência no progresso das condições de vida e dos salários. Não é a convergência que alguns nos querem impor a partir de lá, nivelar por baixo salários e condições de vida. Pelo contrário, é uma convergência que eleve os salários portugueses e fixe uma perspectiva de convergência com o médio de salários, quer da União Europeia, quer da Zona Euro, no curto, médio prazo. Não são as promessas que são sucessivamente adiadas e que a realidade nunca acompanha. Ora, essa voz existiu nestes anos no Parlamento Europeu, da exigência da valorização do trabalho, dos trabalhadores, da melhoria dos salários, que coexiste também com o apontar do dedo, e não é só o apontar do dedo, é avançar com medidas concretas para acabar com a situação que a própria Comissão Europeia agora vem reconhecer, que afinal, parece que há aqui quem esteja a ganhar com as políticas que têm sido postas em prática, com as sanções, com a guerra, quando ela própria nos vem falar dos super lucros, dos lucros especulativos que vários grupos económicos têm obtido em vários setores. Ora, esses lucros existem, são inaceitáveis, mas resultam de regras de funcionamento da União Europeia que não são de hoje. O problema acentuou-se, mas que ainda há muito, e faz falta uma voz no Parlamento Europeu que, como tem acontecido com os deputados do PCP no Parlamento Europeu, denuncie essa situação e faça propostas concretas, por exemplo, no setor da energia, para diminuir a fatura energética do país, dos portugueses, das famílias, das empresas, o fim dos métodos marginalistas de fixação com que funcionam os mercados da União Europeia, não é de agora, é de sempre e tem permitido esses abusos. As cotações utilizadas para fixar o preço dos combustíveis líquidos foram estes deputados que insistentemente confrontaram a Comissão Europeia com a forma perversa como funciona essa fixação de preços, quer dos combustíveis, quer da energia em geral, tanto que até se viu obrigada a abrir um inquérito que tem vindo a prolongar desde há séculos, desde há anos, sem resultados concretos, mas a verdade é que foi por essa pressão que o assunto veio à ordem do dia, muito antes do momento em que estamos, em que a própria Comissão Europeia já se vê forçada a reconhecer isso, há vários anos. Quando nós vemos neste momento o Banco Central Europeu a adotar uma política monetária que é profundamente lesiva dos interesses de países como Portugal, a subir as taxas de juros para lá daquilo que seria razoável e que economias como a portuguesa podem comportar, as famílias, as empresas, diferentemente do que acontece com outros países, porque este efeito desta subida das taxas de juros não é igual em todos os países da União Europeia, há uns que sofrem muito mais, como já aconteceu em 2010, 2011, 2012 e volta a acontecer agora, voltamos a ver coisas que vimos nessa altura, como os especuladores, os ads funds novamente convergirem a sua ação sobre a dívida soberana portuguesa. É preciso alguém que denuncie esta realidade, que isto pode estar a favorecer alguns países como a Alemanha e outros, ou alguns que na Alemanha exigem esta subida das taxas de juros, que lhes interessa esta subida das taxas de juros, mas não está a prejudicar e muitos países como Portugal, o coloca na ordem do dia aquilo que só os deputados do PCP no Parlamento Europeu defenderam naquela instituição, que é a necessidade de Portugal recuperar instrumentos de soberania no plano monetário e quebrar esta dependência com decisões do Banco Central Europeu, que como está à vista, não só não são independentes, são profundamente dependentes dos interesses do capital financeiro e das potências que controlam estas instituições, como são muito lesivas dos interesses de Portugal. Ora, se queremos ter a nossa própria política de desenvolvimento e a nossa própria política monetária, cambial, ajustada às necessidades do país, às nossas especificidades, precisamos de colocar essa questão em cima da mesa. Só os deputados do PCP o fizeram ao longo destes anos no Parlamento Europeu e também por isto aqui fica esta marca distintiva da intervenção dos deputados, que intervieram também na discussão dos fundos, que volta a estar na ordem do dia novamente, os fundos europeus, o plano de resiliência, parece que eram a sétima maravilha, a oitava maravilha. Bom, a verdade é que começamos a ver agora que não será bem assim e que o plano de resiliência até teve como contrapartida um corte nas verbas que Portugal irá receber por via de fundos estruturais e de investimento, um corte que se pode repercutir no futuro em próximos quadros financeiros plurianuais. Esta foi a perspectiva denunciada pelos deputados do PCP, que apesar disso não desistiram, e é o que fazem todos os anos, a cada discussão orçamental, de intervir no concreto para conseguir mobilizar a favor de Portugal e dos portugueses todos os meios, recursos e possibilidades que possam ser mobilizados, nomeadamente no que toca ao orçamento, e com exemplos concretos, de resultados concretos dessa intervenção. Uma intervenção que não dispensa a procura de articulação, de concertação de posições, com outros partidos, no plano do grupo da esquerda, mas mesmo noutros grupos, com forças de outros países, com os quais importa procurar uma concertação, um consenso, uma articulação de interesses, sempre que esses interesses possam ser convergentes, nenhuma oportunidade tem sido desperdiçada por os deputados do PCP no Parlamento Europeu. Num momento como aquele que vivemos, onde, a partir também da União Europeia, e da intervenção que ainda há dias ouvimos da Presidente da Comissão Europeia, se procura afirmar um discurso que é, assim, uma espécie de ditadura do pensamento único, onde se procura criminalizar quem pensa diferente, onde se procura difundir as teorias do inimigo externo que vive entre nós e ao qual há que estar vigilante, onde se procura levar a cabo uma nova caça às bruxas, onde se anunciam já medidas que representam uma escalada num processo de limitação de direitos, liberdades, garantias, já não é só a censura, mas não esquecemos a censura que foi feita a partir dali, torna-se mais necessária uma voz comprometida com esses direitos, liberdades e garantias, com a afirmação da democracia e dos direitos no sentido amplo, uma voz vinculada àquilo que é também a tradução que esses valores têm na Constituição da República Portuguesa. E essa voz foi a voz dos deputados do PCP no Parlamento Europeu e desta forma, que aqui foi dada conta, foi só a voz dos deputados do PCP no Parlamento Europeu. Foi uma intervenção distintiva, única no quadro partidário nacional, é uma intervenção que faz falta e que vai continuar, o que está a ser aqui apresentado é um balanço intercalar do trabalho desenvolvido, é uma prestação de contas, que é uma das marcas do estilo de trabalho dos deputados do PCP, prestar contas pelo trabalho que desenvolvem, e fica aqui também o compromisso de que esta intervenção vai continuar até ao final do mandato, com redobrada energia, empenho e com redobrado sentido de compromisso, porque estamos de facto conscientes que, num momento como aquele que vivemos, esta intervenção faz mais falta do que nunca. Muito obrigado. Obrigado.